Olá! A receita de hoje é salpicão de frango. Afinal de contas, que comecem as polêmicas. Mas peraí, antes da gente começar com a polêmica, você já fez a sua inscrição aqui no canal? Não? Então se inscreve, compartilha e ative o sininho. Agora sim, podemos começar a polêmica do salpicão. Com uva passa, sem uva passa, com maçã, sem maçã... Bom, eu gosto com uva passa, com nozes e com maçã. E é assim que eu vou ensinar a você. Para fazer esse salpicão, nós vamos precisar de duas xícaras de frango desfiado, duas xícaras de salsão picadinho, duas maçãs picadas, massa verde, 3 quartos de xícara de uva passa branca, 1 quarto de xícara de nozes e uma xícara e meia de maionese. Polêmicas à parte, salpicão é uma delícia e não pode faltar na mesa no final do ano. Para mim, não pode faltar na mesa no final do ano, no meio do ano, em qualquer tempo, porque eu simplesmente adoro salpicão. Na minha casa, tem gente que sai até brigando de tanto que gosta de salpicão. E não pode faltar também a uva passa, tá? É muito simples. Eu vou falar para vocês como eu faço com o salpicão. Eu já pego o frango desfiado, que eu cozinho em água com sal. Normalmente, eu gosto de colocar uma cebola, uma cenoura, para deixar esse frango mais saboroso. O salsão picadinho. A maçã eu vou escorrer, porque eu piquei. Ela está começando a pretejar agora, mas já faz algum tempo que eu piquei. E deixei na água fria, para ela não ficar preta. Minha maçã picada. Essa maçã é aquela Grand Smith, que é a maçã verde. A uva passa, que não pode faltar. E as nozes. Eu vou passar para um bom maior, porque a quantidade ficou meio apertadinha aqui nesse meio de vidro. Salpicão é uma coisa que eu nunca consigo fazer pouco, tá, gente? Sempre fica uma quantia maior, mas porque também é uma coisa, é uma comida refrescante. E como a gente consome, geralmente, nesse, no calor, então, consome bastante. E ele serve também para um lanche, para qualquer hora do dia, à tarde. Então, é muito bom. Eu gosto sempre de deixar salpicão na geladeira. Aí eu venho com a maionese. E já misturo tudo aqui. Como o meu frango já está temperado, não preciso acrescentar mais tempero, não. De repente, é só acertar um pouquinho o sal. Quem quiser, tem o costume de fazer maionese caseira, e for para consumo próprio, pode fazer, tá? Se fizer para vender, para comercializar, assim, é sempre bom utilizar a maionese industrializada. Por causa do perigo da salmonela, essas coisas. Prontinho. Meu salpicão está pronto. Agora eu vou mostrar para vocês como eu monto no prato. E ele é ótimo para acompanhar todo tipo de carne. Com tender, com lombo, com filar mignon, com peru. E o peru é maravilhoso. Para fazer uma gracinha, eu vou informar ele aqui, nesse mini bowl. E desenformar no prato. Mas só para ficar bonitinho para vocês. Na hora de servir, você pode dar uma moidinha, em umas nozes, só para enfeitar o prato. Ou ainda, você pode colocar a batata palha em volta. Está aqui o salpicão, para causar bastante polêmica no final do ano. E aí, me conta o que você achou dessa receita. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gosta ou não de uva passa na comida. E aí, me conta o que você achou dessa receita. E aí, me conta o que você achou 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 que você achou.